O último vídeo que eu vou gravar hoje é só um material bônus. Isso aqui é uma coisa que eu não vou cobrar nos exercícios, porque da maneira como a gente redividiu as disciplinas de 3D no CAD, o 3D1 é focado em modelagem, materiais, etc. E o 3D2 é voltado só para personagens. Criar, modelar, fazer o rigging, o esqueleto e animar os personagens. Mas muitas vezes, mesmo quando você tem só um render de cenário ou um render arquitetônico, é útil você ter animação. Por exemplo, eu modelei um objeto e eu quero colocar no meu portfólio. Você pode fazer um GIF desse objeto girando, por exemplo, para as pessoas verem ele em 3D. Ou então você pode, você fez um cenário que você gostou, você pode animar a sua câmera se movendo para mostrar aspectos diferentes desse cenário. E faz um videozinho disso e coloque na sua demo reel, por exemplo. O trabalho final, que vocês vão fazer uma ilustração editorial usando 3D, vocês podem usar animações simples no Blender para fazer uma ilustração animada, se vocês quiserem, tá? Por que eu estou mostrando isso? Animação em 3D não é só os bonequinhos, né? Da maneira como o Blender é montado, essa interface dele, que as pessoas apanham no começo, mas depois que você entende a lógica dela, ela é extremamente útil e funcional, a ideia básica é o seguinte. Praticamente qualquer coisa que tiver dentro do Blender, você consegue animar. Você consegue fazer keyframe para tudo, tá? É até meio... A gente fica, às vezes, meio com medo da quantidade de coisa que tem. Mas é porque é uma ferramenta muito poderosa, assim, dá para fazer muita coisa com isso. Eu vou mostrar o basicão só para vocês começarem, e aí, dependendo do que vocês querem fazer com essa animação, vocês podem se virar sozinhos aí. Basicamente, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Na interface do Blender, a gente tem essa timeline aqui embaixo, tá? Isso aqui é um arquivo novo, eu acabei de criar um arquivo novo do Blender, não mexi nada ainda. O padrão dele é já começar com uma animação, entre aspas, que começa no frame 1 e vai até o frame 250. Tá? A gente pode diminuir isso aqui para 100. Tá vendo? Agora aqui embaixo eu tenho esses 100 frames, então. Só que não está acontecendo nada, ainda porque eu não animei nada. Mas aqui na timeline a gente já tem várias ferramentinhas úteis, tá? Aqui eu tenho as ferramentas para dar play, pause. Eu posso dar play de trás para frente também. Aqui eu tenho um botão de pular de um keyframe para o outro. E aqui eu tenho botões que vão para o primeiro frame e para o último frame, tá? Eu vou usar esse cubo padrão aqui mesmo, só para demonstrar como é que funciona a animação no Blender. Eu vou voltar então para o primeiro frame de todos. E aí, como é que eu vou criar esses keyframes? Tá? Aqui por enquanto não tem nada, eu não criei keyframe nenhum para nada. Vou selecionar meu cubo. Aqui do lado direito, ó. Aqui onde tem essa caixinha laranja, eu tenho as opções dele. Então aqui no caso eu tenho a localização dele nos três eixos. Certo? XYZ. Eu tenho a rotação dele em cada eixo. E eu tenho a escala dele em cada eixo. Vocês lembram disso na primeiríssima aula, eu acho que a gente falou sobre isso. Tá? Vou fazer uma coisa. Hoje vocês vão ver para que serve o Workbench. Vou tentar fazer com ele. Vamos ver se ele aguenta. Vou fazer um render rápido. Acho que faça sentido. É, acho assim mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou animar a localização do cubo, por exemplo. Aqui do lado, ó. Tem esse cadeadinho, que é para você travar essa localização. E aí você não ter como mudar isso. Tá? Agora quando eu dou, estou usando o Grab, eu não consigo mexer ele no eixo X. Porque eu estou com isso travado. Se eu travar o eixo Z, eu consigo mexer ele só no X e no Y. Do lado desse cadeado, eu tenho esse pontinho, que é o Animate Property. A partir do momento que eu clicar aqui, vamos supor que eu quero animar. Vou criar um base aqui só para fazer sentido. Ah, beleza. Agora cada coisa está uma cor aleatória. Então, vamos lá, eu vou animar a localização do cubo no eixo Z, por exemplo. Então, se eu clicar nesse pontinho, aqui embaixo, ó, tá vendo? Na minha tab timeline, apareceu isso aqui, ó. Cube Action, Object Transforms, Z Location. Então, agora eu tenho um keyframe da localização dele no eixo Z. Esse quadradinho amarelo aí é o keyframe. Se eu for, peraí que esse render do cycle está demorando, não precisa disso tudo, não. Se eu for agora no último frame, e vier aqui na caixinha laranja de novo, ó. Tá vendo que ficou verde? Onde tem o eixo Z. É porque agora eu estou animando isso aí. Então, se eu clicar de novo aqui, ó, no Animate Property, ele vai criar outro keyframe. Não mudou nada, porque eu não mexi em nada. Mas eu vou pegar o keyframe do 100 e vamos tentar subir ele um pouquinho. Ok? Ele não aplicou. Eu vou digitar aqui, sei lá, 2 metros. O que eu fiz de diferente, só que eu desliguei, liguei o keyframe aqui. Agora que está amarelinho, em vez de laranja, ele está funcionando. Então, aqui, ó, eu tenho no frame 1, eu tenho esse keyframe aqui, que está escrito 0 metros. Ok? No frame 100, aqui está escrito 2 metros. Quando eu mexo aqui embaixo, ó, a caixinha da altura, ele fica verde, indicando que aquele é o valor que ele calculou, né? Quando fica amarelinho é porque está no keyframe. Quando fica verde é porque é só um frame que ele mesmo calculou. Então, se eu desse play aqui, ó, claro que vai ficar lento. Primeiro, porque são 100 frames, né? E está quase 30 fps, considerando o tanto que o meu PC é antigo, até que está ok. É isso. Aí, vamos supor, ah, eu quero, está muito lento, eu quero jogar isso para o meio da animação. Eu consigo clicar com o botão direito e arrastar os meus frames para onde eu quiser, está vendo? Aí, nessas horas que a gente vê como o Blender é esperto. Todos os comandos que você usa aqui na timeline para mexer nos keyframes são os mesmos que você usa em todos os lugares do Blender. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu quero que a minha animação comece aqui no 0 metros, ela vai até 2 metros, depois ela vai voltar para 0. Agora, eu posso simplesmente selecionar os keyframes com o botão direito. Aqui no meu Blender está com o botão direito, no ensino de vocês aí. Eu vou apertar Shift e D de duplicar. E, ó, eu vou levar isso lá para o frame 100. Ok? Então, agora eu tenho, eu tinha aqui os 0 metros, Shift e D no keyframe, eu copiei ele para o frame 100, então lá está o mesmo valor que estava antes. Não é espertinho? Então, está lá. Agora, do 0 até o 50, ele sobe e aí ele desce. Viram como é fácil? Basicamente, tudo que tem no Blender, você pode criar esses keyframes, tá? E aí, aqui embaixo, usando essa janelinha aqui do lado, você consegue ver as coisas para encontrar o que você quer mais fácil e ir editando, tá? Falando assim, parece, assim, é fácil, mas não é simples. Só para mostrar mais uma coisa que os animadores adoram, eu posso trocar essa timeline aqui de baixo por esse editor de gráfico aqui, ó. Vocês estão vendo esse, essa curva aqui, ó. É a velocidade da minha animação. Então, se eu quiser, eu posso selecionar esses pontos da curva e eu posso alterar a velocidade da animação usando essas curvas de BZ aqui, ó. Olha que bonitinho. Ui! Tá vendo? Eu vou mudar essa para cá. Então, por exemplo, eu quero mudar a aceleração e desaceleração da curva. Como é que eu quebro ela? Tem que ter um jeito, eu não lembro, não. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu posso pegar cada keyframe da minha animação e alterar o aspecto da curva. Eu posso normalizar a curva, eu posso colocar isso como sendo aleatório. Terminou de opções. Não é minha especialidade, eu não costumo mexer nessa parte aqui. Então, eu estou mostrando para vocês como é fácil de brincar. É... Vou voltar para a timeline aqui, ó. O que mais que eu posso fazer com esse cubo? Eu vou animar a escala dele no eixo XY, por exemplo. Eu posso digitar aqui também o frame que eu quiser, tá? No frame 1, a escala vai ser 1.0. Vou criar um keyframe para cada um. No 30. Ah, outra coisa que eu queria mostrar. Tem um botãozinho aqui chamado Auto Keying. Se você deixar ele ligado, toda vez que você fizer alguma alteração no Blender, ele vai criar um keyframe automaticamente. Tá vendo aqui, ó. Pode ser meio perigoso, porque você acaba criando mais keyframes do que você queria, mas pode ser útil também. Então, eu vou aumentar a escala dele aqui. O 70 eu vou diminuir. O 70 eu vou diminuir. Vamos dar play de novo. Faltou botar um keyframe no último frame, né? Obviamente. Vou criar aqui um keyframe para cada um. Vou botar um ponto zero em cada um. Pronto. Agora eu animei a escala do cubo, tá? Assim, bem aleatório, só para vocês verem como é que funciona. Vou botar isso, talvez, para o... No livro dá para ver, legal. Tá vendo, ó. Fiz tudo isso aí muito rapidinho. Minha sugestão para vocês que estão começando a testar animação no Blender, tenta fazer o exercício da bolinha quicando. Faz primeiro só uma bolinha quicando no lugar, depois tenta fazer isso com a deformação animando a escala da bolinha. Tenta fazer a bolinha quicando através da tela, né? Diminuindo a velocidade. Coloca um áudio de referência no fundo para facilitar. Vocês podem usar isso para animar a sua câmera, você pode animar a sua luz, qualquer coisa que tiver dentro do ambiente 3D do Blender, você consegue animar. Ok? Quem tiver tempo e conseguir, você pode tentar usar isso no último exercício da ilustração editorial. Vocês podem fazer os objetos do cenário ficar flutuando, por exemplo, ou alguma coisa assim. É relativamente simples e fica bonitinho para botar no portfólio uma boa ideia. Tá? Boa sorte aí, qualquer coisa é só me falar.